Se você tivesse que dizer onde se encaixa na pirâmide de riqueza brasileira, responderia o quê? Entre os 10% mais ricos, 10% mais pobres, ali no meio? Afinal, quem é rico? Tempos atrás, muita gente ficou horrorizada quando um ator famoso escreveu que não estava no topo da pirâmide. Mas não é preciso ir tão longe. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo explico quem está no topo da pirâmide e por que tanta gente acha que não faz parte dele. Sem demora, vamos direto lá. Tomando a PNAD contínua, pesquisa do IBGE, a renda mensal média do 1% mais rico, ou seja, a pessoa com renda média superior a de 99% da população brasileira adulta, é de R$ 28.659. O parâmetro é o rendimento habitualmente recebido, então isso é renda bruta. A renda média do indivíduo que está entre os 5% mais ricos é de R$ 10.303. Entre os 10% mais ricos, R$ 5.429. Esses são os dados até 2019, mais recentes, então não contabilizam esse aumento da pobreza que a gente viu de lá pra cá, mas dão uma boa ideia do cenário. A base da pirâmide é relativamente homogênea. 80% dos brasileiros têm renda inferior a R$ 3.400 por mês e 60% ganham até dois salários mínimos R$ 1.871,00, considerando os dados de 2019. Já o topo da pirâmide é bastante heterogêneo, e por isso tanta gente acredita que não está ali dentro. Tomando a faixa da pesquisa do IBGE de R$ 28 mil, por exemplo, o grupo dos 1% mais ricos inclui desde alguns profissionais liberais, como advogados, engenheiros e a elite do funcionalismo público a empresários, artistas e, finalmente, os milionários e bilionários que aparecem nas listas dos mais ricos do país. Está todo mundo ali dentro. Como o Brasil é um país em que muita gente vive com muito pouco, para se estar entre os mais ricos do ponto de vista da distribuição de renda não é preciso tanto. Mas o aparente descolamento entre percepção e realidade não é exclusividade do Brasil. Eu conversei com a economista turca Ashley Kansunar, estudiosa do tema e professora de ciência política da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, e ela comentou que em diversos países, quando questionadas sobre onde se encaixam na distribuição de renda, as pessoas geralmente dizem que estão no meio. As pessoas nunca ensinam isso, nós não nos ensinamos realmente nos ensinamos no newspaper. Essas são coisas técnicas que são meio difícil de entender por pessoas regular que não tenham muito conhecido em matemática ou econômica. Então, a forma que nós geramos informações, quando precisamos de informação, é olharmos nos nos ensinamos e olharmos para as pessoas que conhecemos, ou olharmos para as pessoas que vemos na televisão e agora, nos ensinamos, olharmos para as pessoas que vemos no Instagram, no Twitter e no YouTube, certo? E, no absente de informação, como nós geramos informações, é que nós olhamos a ideia de forma bem grosseira é bom. Se eu não dirijo um carro importado e não tenho uma mansão, definitivamente não estou no topo da pirâmide. Mas não é isso que os números mostram. E, para além das percepções individuais, a própria noção de riqueza é subjetiva. Não existe um consenso acadêmico sobre o que seria uma linha de riqueza, por exemplo. Ser rico é ter dinheiro suficiente para poder parar de trabalhar? É morar em um determinado bairro da cidade? É conseguir viajar nas férias todo ano? Ganhar um determinado salário em uma região do país te dá um poder de compra que pode ser bem menor em outra e por aí vai. A pirâmide de rendimentos, por exemplo, não contabiliza a riqueza estocada em patrimônio, recebida em herança. Apesar de especialistas reforçarem que, ainda assim, ela é um bom termômetro para medir desigualdade. A do IBGE usa as pesquisas domiciliares do Instituto, mas outras metodologias também incluem, por exemplo, dados do imposto de renda para tentar medir melhor os rendimentos de quem está no topo. Isso porque a pesquisa do IBGE é aquela em que o recenseador conversa com o entrevistado. E, tradicionalmente, os mais ricos tendem a informar valores menores de renda. Seja por uma questão ligada à segurança, por constrangimento ou porque realmente não sabem quanto ganham ali na ponta do lápis. Já no caso do IR, os contribuintes são obrigados a informar à Receita quanto ganham de salário e quanto têm em aplicações financeiras. E é por isso que as faixas de renda média no topo da pirâmide tendem a ser maiores nessa segunda metodologia. Um dos especialistas que faz esse cálculo usando também a base de dados do IR é o pesquisador do IPEA Pedro Ferreira de Souza, autor do livro Uma História da Desigualdade, vencedor do Prêmio Jabuti em 2019. Utilizando os dados de 2015, atualizados pela inflação até 2020, e considerando a renda monetária mensal por adulto acima de 20 anos, os dados dele apontam que a renda dos 10% mais ricos vai de R$ 4.500 para cima e do 1% mais rico, de R$ 22.650 para cima. Perguntei o que ele entende por ser rico, já que esse pode ser um conceito bastante subjetivo. Eu acho que a desigualdade em si, no nível extremo como o brasileiro, ela tem diversas consequências negativas, então entender quem é rico e quem é pobre tem que ser a partir da desigualdade. Bom, onde que está então a concentração de renda que torna o Brasil muito diferente da Europa, né? Está no topo. E por que essa discussão é importante? Bom, Pedro comentou que entender quem tem mais nos ajuda a pensar em políticas públicas voltadas para melhorar o bem-estar de quem tem menos, como o financiamento de serviços públicos e de transporte, e para reduzir a pobreza. O jeito mais eficiente de fazer isso é, bom, vamos pegar de quem tem mais, de onde o dinheiro está em tese sobrando, pelo menos em algum grau, ninguém está falando em confisco, nada, né? Você está falando do padrão Estados Unidos e Europa, vamos tributar onde tem mais dinheiro concentrado e vamos gastar onde tem mais necessidade, né? É o mais razoável. E para isso a gente precisa ter os senhores mais ricos. E aí não adianta você também ter uma definição de riqueza que seja, como eu falei, o Neymar, né? Bom, é isso, espero que essa discussão tenha sido útil, eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima.